Você vai conhecer agora a história de um brasileiro de apenas 26 anos que é considerado um gênio. É incrível, ele ainda nem terminou a faculdade, mas já é um pesquisador das mais importantes universidades do mundo, como Harvard, nos Estados Unidos. Imagine nunca mais usar fios para ter energia elétrica. Uma tecnologia de um futuro não muito distante, criada com a ajuda do Matheus, um brasileiro de 26 anos, estudante de engenharia mecatrônica. Em qualquer lugar dessa sala aqui eu conseguiria carregar meu celular sem ter que ligar ele na tomada, automaticamente, magicamente. Matheus acabou de chegar dos Estados Unidos, onde também trabalhou com pesquisadores de Harvard, uma das universidades mais importantes do mundo. Juntos, estão desenvolvendo um drone em um projeto que pode corrigir os efeitos dos gases poluentes no planeta. No começo do ano, Matheus recebeu duas propostas, da Agência Espacial Americana, NASA, para trabalhar com o satélite. No dia seguinte, recebeu o convite de Harvard para desenvolver o drone. Optou pelo projeto mais desafiador. Ele sempre estudou em escola pública, conseguiu uma bolsa na faculdade e no quarto ano do curso decidiu que iria além. Começou a mandar currículo para as universidades americanas. Recebeu mais de 30 convites, dentre as principais instituições. Só que antes, ele precisava de um certificado de fluência em inglês, mas nunca tinha estudado idioma. Se virou, em três meses, estudando 16 horas por dia, conseguiu. Sábado, domingo, feriado. Eu lembro que eu tirava 40 minutos no almoço e 40 minutos na janta. Era o único descanso que eu tinha no dia. E, cara, foi pesado. Assim terminar o curso de engenharia, Matheus vai se dedicar ao projeto em Harvard. Só que não pensa em ficar fora do Brasil. Tentar transferir e passar um pouquinho disso para os jovens aqui do Brasil, né? Porque eu acho que eu recebi um presente. E eu quero agora distribuir esse presente com o resto da galera aqui. E por que só eu? Por que não tem outros jovens brasileiros lá? E por que não tem outros jovens brasileiros lá? E por que não tem outros jovens brasileiros lá? E por que não tem outros jovens brasileiros lá? A CIDADE NO BRASIL